Fala aí galera do YouTube, beleza? Bom, hoje o review vai ser aí de um boneco aí da série Batman Arkham City Que é a mulher gato, Catwoman, ela é da série 2 Aqui vou dar um zoom nela pra vocês verem Bem legal aqui, ela vem com essa coisa que eu não sei o que é isso Tem três bolinhas aí Eu acho que é pra você jogar, se não tem enganado, eu já vi isso daí no Batman Você joga ela assim pra catar na perna do cara enquanto ele tá correndo pra ele cair Acho que é isso daí Ele tá aqui atrás da cartela Outros brinquedos da série 2 Que é o Charada, a mulher gato, o Batman Dictative Moda, o Rush E aqui o Javistack e o Chapeleiro Louco, o Mad Hatter Batman Arkham City Lá no fundo aqui, eu creio que seja Arkham City Não sei, ou pode ser Gotham City Acho que é Arkham City, né? Então é isso daí galera, eu vou abrir aqui a mulher gato e eu já volto Beleza galera Eu tirei aqui a mulher gato aí da cartela Bom, é... é muito bonita assim a figura em si, né? É... as cores aqui Os detalhes também, né? Do uniforme, muito... muito bem feitinho Muito... muito... muito bonito, né? As luvas aqui Aqui também, olha Pra vocês conseguirem perceber aqui esse detalhe É... no rosto da mulher gato também É uma coisa... fabulosa, né? É muito bonito aqui Tem essa coisa brilhando aqui no olho dela É... não sei se é... É... eu não sei O que... o que que essas coisas que estão brilhando aqui Parece meio que glitter Não sei, é pra eu assar aqui o... o olho dela Ela vem com esse... é... esse colar, né? Que tem o... a cara de um gatinho É... aqui Ela é articulada aqui no... nos braços, certo? Articulada aqui nos braços É... no cotovelo Nas pernas É... e... é... no joelho Na cabeça aqui É... então O... coisa lá que eu chamei de... Bom, eu falei que eu... realmente não sabia mesmo o que é isso, né? Que eu falei que era... como falou Coisa que jogava na perna dos caras lá pra... pra... eles caírem, né? Realmente eu acho que é isso mesmo É uma espécie de chicote, né? Muito... não é tão detalhado assim Mas é bem feito Agora eu vou dar uma olhada Ver se encaixa perfeito aqui na mão da mulher gato É... vamos lá, vamos lá É... é... de borracha Certo? De borracha Essa coisinha aqui pra... de agarrar, né? De borracha Então isso dificulta um pouco aqui a entrada Dessa... dessa espécie de chicote, né? Mas na andada difícil é... bem facinho Tudo ok aí Essas bolinhas... elas não... é... são... elas são coladas, né? Elas não são soltas, elas são grudadas aqui, ó Que vocês podem ver São realmente... bacanas, legais É... esse chicote aqui O chicote realmente da mulher gato Ele é preso, né? Ele não sai Muito... legal, né? Mas eu acho que ele devia dar uma... ele devia sair, né? Mas... ele não sai Aqui atrás também é... bem feito o design, assim, da... do uniforme dela Muito bonito Aqui também, olha Legal O zíper aqui, ó Super... bem feito Muito... Muito caprichado, né? Esses óculos aqui, eles não são removíveis, né? Se não tem... é... não são removíveis, eles são colados São coladinhos Aqui também, olha Vou dar um zoom aqui na... A cabeça dela Foque e câmera É... vocês estão lembrados aí do review do espantalho Que eu tirei aquela... aquele papel, né? Nesse papel aqui Deixa eu colocar a mulher gato de lado O papel... nossa Que sorte Não caiu o boneco, né? Quer dizer, caiu o boneco Só que ele não caiu pra fora aqui do estúdio, né? Estúdio que eu chamo Então... falando aí Aquele... o vídeo do espantalho, né? Que vinha o papel aqui O... um panfleto, né? Eu vou... eu vou tirar o panfleto daí Certo? Aí... eu já volto, pessoal Beleza, galera? Tirei aqui, né? Então... é... aqui a gente vê a... A imagem aí meio que de Arkham City Aqui, né? Pra Gotham É... aqui acho que eu não tô enganada É a torre do Hugo Strange Esse Direct aqui E aqui Quando a gente abre aqui o panfleto É isso mesmo Nós vemos aqui Se eu não tô enganado É o mesmo... não É o... esse daqui é o mesmo anúncio, né? Que tinha lá do espantalho Esse daqui é da série 1 Do Arkham Asylum Né? Não é a de Arkham City O que é meio estranho Mas... aqui atrás, né? Os bonecos da série Mas eu acho que devia haver, tipo... Série 3 Em vez de Arkham Asylum Mas... tudo bem Ficou bacana Aqui, ó... Batman Black & White É... tá falando aqui... Os bonecos da série Arkham Asylum Da série 1, né? Tá falando que já tá nas lojas É... da horinha É... então... Voltamos aqui pra figura Da Mulher Gato É... ela também tem uns detalhes Muito... muito... Bem feitos, né? Nas botas dela Então... Isso daí Eu não tenho muito o que falar Dessa figura aqui Aliás, eu nem sei... Assim... nem sei muito Da Mulher Gato, né? É... aqui se eu já... Se eu não mostrei Eu vou mostrar aqui pra vocês É... Essa... essa... Essa coisa de morcego, né? Do Batman Arkham City Catwoman Zero 2 É meio que colado Certo? Então você tem um pouco de dificuldade Na hora que você vai tirar a figura, né? Porque... Além de ser colado Aqui, né? Mas você pode Simplesmente rasgar, né? Teve umas figuras aí De Arkham City Minha Que eu rasguei Né? Mas então... É... Tem uma certa... Você tem uma certa dificuldade Na hora que você vai tirar A Mulher Gato, né? A figura E além de ter essa dificuldade E além de ter essa dificuldade Ela ainda é... Presa com esses... Cadê? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Esse arame aqui Esses arames, né? Ela é presa com esses arames Então torna um pouco difícil, né? E também tem aquela certa... Aquela certa vez Que você pode, tipo... Danificar a figura Então... Tomem um pouco de cuidado Essas figuras de Arkham City É assim Ela vem colada Esse morcego aqui, né? Mas... Não é muito difícil de tirar Até um pouquinho fácil Mas é... Melhor prevenir, né? Então... É... Vou dar mais um zoom aí Na figura Muito... Bem esculpida e tal Aqui é... É pra figura parar em pé, né? Essa coisa aqui Que na verdade não é pra existir, né? É só, tipo... Pra figura parar certinho E lembrando, pessoal Que... É o seguinte Acabei de lembrar aqui, né? É... Essa mulher gato Ela não vem com aquele apoio, né? Tava pensando aí no espantalho Ela não vem com aquele apoio, né? E a gente tava falando aqui Eu tava falando dessa bota Das botas dela Então ela não vem com apoio Entendeu? Então eu acho que é por isso Que tem essa coisa aqui E... Ela também não tem aqueles furos, né? Um furo só Então nem adianta Você for tentar encaixar aí num... Aquele apoio, né? Não vai adiantar Mas... Ela para certinho Não é difícil Cadê? Vamos ver Não é difícil Facinho É... Mostrar mais uma vez aqui ela Hum... Colarzinho aqui De forma de... Com a carinha de um gato Hum... Detalhe da roupa muito... Bem feita Atrás aqui também Atrás aqui também As botas Muito... Jóia aí Aqui também é... Essa... Essa meio que espécie de chicote aí Que você joga na... Na perna dos caras Para eles caírem, né? Também Legalzinho Bacana Colocar aqui na mão da mulher gato Para finalizar aqui o vídeo Então... É isso daí galera Esse daqui foi o review da mulher gato Batman Arkham City DC Direct Então se você gostou aí pessoal Dá um joinha aqui embaixo Vai ajudar bastante aí no vídeo Se você gosta de Arkham City Spider-Man Classics Marvel Select E outra... Outros bonecos aí Outra coleção Marvel DC Se inscreve aí no canal Vai vir mais ainda Mais reviews de Arkham City Amazing Spider-Man Não sei Acho que vai vir Parceiros do canal Dá uma olhada aqui embaixo Na descrição do vídeo Dá uma olhada no canal dos caras Aí os caras também fazem reviews aí Então... É isso daí pessoal Esse daqui foi o review da mulher gato De Batman Arkham City Então é isso daí galera Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo